Olá pessoal, eu sou Frederico Monteiro e bem-vindos novamente ao canal Frederico Monteiro Game Dev. Hoje, vamos falar sobre como criar o personagem principal e adicionar movimento ao nosso jogo. Nesse vídeo, você aprenderá como criar um personagem principal na Godot Engine 4 e como implementar um script para controlar seus movimentos. Estamos de volta com o quarto vídeo da nossa série sobre como criar um jogo de aventura e RPG no estilo top-down pixel art, inspirado em um dos clássicos do Super Nintendo, Zelda A Link to the Past. O movimento é uma parte crucial da maioria dos jogos, pois permite que os jogadores interajam com o mundo virtual e realizem ações. Neste tutorial, vamos nos concentrar em criar um personagem principal e adicionar movimentos básicos para que ele possa navegar pelo cenário. Vamos fazer isso utilizando a Godot Engine 4 e o Node Character Body 2D. Para criar um novo Node de Character Body 2D, basta clicar no botão Mais, na hierarquia de cenas, selecionar Adicionar Node e escolher o Character Body 2D. Com a atualização da Godot Engine 4, houve uma mudança significativa na estrutura de Nodes. Uma das mudanças foi a substituição do Node Kinemark Body 2D pelo Character Body 2D, que permite que o personagem principal do jogo seja controlado de forma mais precisa e consistente. O Character Body 2D é um Node que implementa a física do personagem de forma eficiente, permitindo que os desenvolvedores criem movimentos realistas para seus personagens. Além disso, é importante mencionar que ao usar o Character Body 2D, que cada Node tem suas próprias propriedades, que afetam o comportamento do objeto na cena, adicionando um sprite. Em seguida, podemos adicionar um sprite para representar o nosso personagem. Para isso, basta clicar no Node Character Body 2D, recém criado, clique com o direito e escolha Adicionar Componente e escolha Sprite. Nesse exemplo, vamos utilizar o ícone da Godot que já vem no projeto. Para fazer isso, basta selecionar o sprite recém criado e clicar em Textura no painel de propriedades e selecionar o ícone da Godot na lista de texturas. Portanto, agora nosso personagem tem um sprite. Claro, essa é apenas uma representação temporária e em próximos vídeos vamos criar um sprite personalizado para o nosso personagem. Agora que adicionamos o sprite do nosso personagem, vamos ao nosso mundo. Caso o seu mundo não esteja aberto, você pode procurar aqui dentro do level e dar dois cliques aqui ou apertar Ctrl Shift O e abre essa lista de todas as cenas do seu projeto. Clica duas vezes e abre, ou então clica aqui e aperta Open. Agora vamos instanciar o nosso personagem no mundo. Você clica aqui nessa corrente e aqui como vocês podem ver é a mesma janela, só que dessa vez clicamos para adicionar o personagem. Ao clicarmos o personagem e trazer para o meio da nossa cena, percebemos que ele é bastante grande comparado ao cenário. Então vamos ter que diminuir o tamanho dele. Para isso vamos em Sprite, em Scale, clicamos aqui e colocamos 0.2. Vamos salvar e observar as mudanças. Agora se eu der Play, nosso personagem está no tamanho aceitável. Agora vamos seguir em frente. Voltando ao personagem, adicionando o movimento. Criando um script. Para criar um script, escolhendo um node raiz como o character bar 2D, primeiro precisamos selecionar o character bar 2D no editor de cenas. Em seguida clique no botão direito do mouse no Node e selecione Adicionar Script no menu suspenso. Na janela que aparecer, escolha o nome para seu script e selecione a linguagem de programação que você deseja usar. Lembre-se que ao criar o script, nessa opção de template, você marca ela e escolhe Node Default. Se você escolher essa opção, ela vai vir com um código para jogos de plataforma. Então temos que escolher essa opção para que ele venha sem códigos adicionais. Em seguida clique em Create. Isso criará um novo script que já estará vinculado ao Node CharacterBody 2D. Criando nossas primeiras variáveis. Vamos criar duas variáveis importantes para o nosso script do personagem principal. A primeira variável será responsável por capturar o input do jogador. Ou seja, as teclas pressionadas que irão movimentar o personagem. Já a segunda variável será responsável por definir a velocidade com que o personagem irá se mover pelo cenário. Para criar essas variáveis no script, podemos declará-las da seguinte forma. var input 2.vector2 igual vector2.0 e var velocidade 2.float igual a 100.0. A primeira variável input é do tipo vetor2 e já estamos inicializando ela com o valor 0, que é um valor nulo. É importante inicializar a variável de input com o valor 0, pois assim teremos certeza que o input será capturado corretamente e que a velocidade do personagem estará zerada caso nenhum input seja detectado. Podemos criar essas variáveis logo no início do nosso script, logo após a declaração de extensão do CharacterBody 2D. Já a segunda variável de velocidade é do tipo float e estamos atribuindo a ela o valor de 100, que será a velocidade padrão do nosso personagem. Essas variáveis serão utilizadas em outras funções do script para capturar o input do jogador e para definir a velocidade do personagem com base nesse input. Se você ainda não tem familiaridade com o conceito de variáveis da programação, eu recomendo que assista o vídeo sobre como declarar, tipar e utilizar variáveis. O link está disponível na descrição desse vídeo e também no card localizado no canto superior direito. Com esses conhecimentos, você estará ainda mais preparado para acompanhar nossos tutoriais de desenvolvimento de jogos. Função GetInput Na função GetInput do nosso script de movimento do personagem, vamos definir o input do jogador capturando as teclas pressionadas e transformando-as em vetor. Isso permitirá que o nosso personagem responda aos comandos do jogador e possa se movimentar no cenário. Para isso, vamos utilizar a função IsActionPressed da Godot, que verifica se uma determinada ação do jogador foi acionada. Com as teclas pressionadas, geram dados booleandos, verdadeiro ou falso. Utilizando o método Int para converter esses valores em inteiros, temos 0 ou 1. Dessa forma, subtraímos o resultado das teclas We Underline Right com o resultado da tecla We Underline Left, para obter a direção horizontal e fazermos o mesmo com as teclas We Down e We Up, para obter a direção vertical. Em seguida, retornaremos o vetor resultante. Essa transformação de dados booleandos em inteiros é importante para que possamos fazer cálculos matemáticos com as direções, como a multiplicação pela velocidade na função Character Movement. Por exemplo, para verificar se o jogador pressionou a tecla direita, utilizamos a seguinte linha de código. Nesse caso, estamos subtraindo o valor da ação We Left do valor da ação We Right, o que nos dá um valor positivo se o jogador estiver pressionando a tecla direita e um valor negativo se o jogador estiver pressionando a tecla esquerda. Em seguida, atribuindo os resultados à variável Input.x, da mesma forma que podemos verificar se o jogador está pressionando as teclas para cima e para baixo, que atribui os valores à variável Input.y. Função Character Movement. Na função Character Movement, nós vamos definir a velocidade do nosso personagem com base no Input capturado pelo jogador. Nós já definimos essa variável Input na função Get Input, que captura as teclas pressionadas pelo jogador. Agora, para definir a velocidade do personagem, vamos multiplicar a variável Input pela velocidade que nós definimos anteriormente. Func Character Underline Movement. Velocity é igual a Input vezes Velocidade. Por exemplo, se o jogador estiver pressionando a seta para a direita, a variável Input receberá o valor 1 e 0, que indica um movimento para a direita. E se a velocidade definida for 100, a função Character Movement vai definir que a velocidade do personagem será 100 e 0. Ou seja, ela se move 100 pixels por segundo para a direita. Assim, a função Character Movement permite que o personagem se mova de forma dinâmica e responsiva, acompanhando o Input do jogador em tempo real. A variável Velocity é uma variável de sistema que já está definida na classe Character Body 2D. Por isso, não precisamos declará-la novamente. Apenas atribuir um valor para ela. Na função Character Movement, estamos multiplicando a variável Input pela velocidade e em seguida atribuindo os resultados à variável Velocity. Assim, estamos atualizando a velocidade do personagem com base no Input capturado. Função Physics Process. Na Godot Engine, a função Physics Process é executada a cada quadro, permitindo que realizemos o processo físico do personagem. Aqui podemos chamar as funções que definimos anteriormente, como o Get Input e o Character Movement, que vão capturar o Input do jogador e definir a velocidade do personagem, respectivamente. Após isso, devemos chamar a função Movement Slide, que é uma função integrada da Godot Engine e vai cuidar do movimento físico do personagem, considerando a física do jogo e as colisões com outros objetos no cenário. Veja o exemplo do código completo que chamaria as funções dentro do físico processo. Com essas funções chamadas dentro do físico processo, o nosso personagem principal já poderá se mover pelo cenário de forma consistente e realista, normalizando o vetor. Apesar do personagem já se movimentar, existe um problema que precisa ser resolvido. Se o jogador pressionar, por exemplo, as teclas para frente e para cima ao mesmo tempo, o personagem se moverá com o dobro da velocidade. Isso ocorre porque o vetor do Input não foi normalizado. Para resolver esse problema, precisamos normalizar o vetor do Input. O que pode ser feito adicionando o seguinte código dentro da função GetInput. Input é igual a input.normalized. Abre parênteses, fecha parênteses. Isso fará com que o vetor do Input tenha um comprimento máximo de 1, garantindo que o personagem se mova com a velocidade desejada, independentemente da direção do movimento. Nesse vídeo, aprendemos como criar um personagem principal na Godot Engine 4 e como adicionar movimento a ele usando um script. Agora você deve ser capaz de criar o seu próprio personagem e controlá-lo com movimentos básicos no cenário. Nos próximos vídeos, vamos adicionar mais funcionalidades e deixar o jogo cada vez mais completo. Lembre-se de que a prática leva à perfeição. Continue explorando a Godot Engine 4 e criando seus próprios personagens e movimentos. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, não hesite em deixar um comentário abaixo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima, tchau!